Férias, é tempo de brincar e de colocar a criançada para gastar energia. O SESI de Araras é uma das opções de lazer com uma programação divertida e cheia de atividades físicas. A ideia do projeto Super Férias, voltado para as crianças de 7 a 12 anos, é resgatar brincadeiras que mexam o corpo. Nesta tarde, 60 crianças participaram de duas atividades, uma na piscina e outra na lama. Nem a chuva atrapalhou a empolgação delas. Antes de entrar na água, receberam orientações de primeiros socorros com os guarda-vilhas. A gente já brincou de rouba-bandeira, de queimada, vôlei, um monte de coisa super legal e eu prefiro ficar aqui do que em casa. Aqui tem vários amigos, a gente faz amigos novos. Aqui, porque em casa, porque a gente fica lá, assistindo no celular, no tédio, não tem nada para fazer. Aqui já tem várias brincadeiras. Está sendo bom, está fazendo vários amigos e estou brincando. O foco é deixar o sedentarismo de lado. Muitas crianças, por ficarem de frente da televisão, do celular, do computador, eles ficam muito tempo parados, então, desenvolvendo um pouco do sedentarismo também. Então, a gente pensa nesse projeto com um foco em tirar um pouco das crianças de frente dessa tecnologia toda, para fazê-las se movimentarem, brincarem, se divertirem e formar um cidadão melhor também. A outra atração também garantiu a diversão da criançada. No plástico molhado, os pequenos escorregavam e caíam numa poça de lama. Pela carinha delas, dá para ver que a brincadeira agradou. Eu gostei de fazer uma prova. Eu gostei de ir na piscina e também escorregar. Eu gostei de ir na piscina.